Para a empresa conceder férias coletivas, é necessário comunicar ao órgão local do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de 15 dias, as datas de início e fim das férias, relacionando quais os estabelecimentos ou setores que serão abrangidos pela medida, bem como enviar cópia dessa comunicação, com a mesma antecedência, ao sindicato da categoria profissional e afixar o aviso nos locais de trabalho. Então, não é simples assim eu falar para os meus colaboradores que daqui 15 dias eles estarão de férias. Existe uma trâmite, tá? Eu preciso comunicar ao Ministério do Trabalho, no mínimo 15 dias antes, pode ser 30 dias, 40 dias, mas tem que ser no mínimo 15 dias antes, colocando de quando a quando esses colaboradores estarão de férias coletivas. Por exemplo, do dia 20 de dezembro ao dia 4 de janeiro, retornando às atividades no dia 5 de janeiro. Os setores que estarão de férias serão os setores administrativos e os setores de serviços gerais. Então, eu preciso também colocar quais são os setores que estarão nessas férias coletivas. E pegar uma cópia dessa comunicação, mandar para o sindicato da nossa categoria e afixar também um aviso desse nos locais de trabalho. Remuneração das férias. Como já vimos anteriormente, férias é um período de descanso remunerado e obrigatório, concedido ao empregado a cada 12 meses de atividade numa mesma empresa. A remuneração deve ser paga ao empregado até 48 horas antes de entrar de férias. Lembrando um detalhe aqui que eu também acho que não fala, mas eu acredito que nós falamos sobre isso na reforma trabalhista. As férias, então, ela tem que ser paga até dois dias antes de eu entrar de férias. Acontece isso? Não, não acontece. Mas é o que a lei propõe. Então, se eu vou entrar de férias dia 4, a empresa tem que me pagar até dia 2. Não é para pagar no dia do meu pagamento. Férias é um tipo de benefício, meu pagamento é outro tipo de benefício. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, normalmente, junta-se tudo e paga tudo de uma vez. As férias, elas não podem ser concedidas numa sexta-feira, por exemplo, porque o colaborador já chega perdendo o sábado e o domingo. Normalmente, vocês podem perceber que as férias, praticamente a maior parte delas, inicia-se na segunda-feira. As férias também não podem ser concedidas na antecedência de um ferado, pelo fato também de se perder o ferado. Hoje, os colaboradores, eles estão um pouco mais espertos. Eles estão tentando pegar férias em meses que não tenha ferados ou que tenha pouco ferados. Dificilmente nós vemos colaboradores que pegam férias em fevereiro, a partir de carnavalzão, que a empresa realmente já dá esses dias, ou que pegam férias em novembro, que existem três feriados, e férias são contadas como 30 dias corridos. O cálculo das férias varia de acordo com o tipo de remuneração, pois existem empregados que trabalham com jornada fixa, outros que trabalham por hora, por tarefa, porcentagem, comissão, etc. Independente da maneira que são remunerados, todos têm direito de receber nas férias o pagamento de um terço a mais que o salário normal. Nós trabalhamos, digamos aí que uma grande maioria trabalha com jornada fixa, 220 horas mensais, independente de ter feriado ou não, o nosso salário é o mesmo no final do mês. Outros trabalham por hora. Se trabalhou, aquela hora ganhou. Se não trabalhou, não ganhou. Tem outros que trabalham por tarefa. Tarefa cumprida, dinheiro na mão. Outros por porcentagem. Ah, você vai ganhar 5% em cima da venda de um terreno que você fez. Outros somente por comissão. Então, independente de como é feita essa remuneração, todo mundo que tem o período concessivo tem direito de receber um terço a mais do salário normal. Esse sim eu falo que é verdadeiro, gente. Como eu falava pra vocês lá no início, que férias remuneradas nada mais é do que antecipação do salário do próximo mês, ele chega pra mim com antecedência, um terço realmente é o dinheiro que o meu patrão tira do bolso dele e paga como gratificação, de repente, né? Podemos dizer gratificação por ter trabalhado um ano dentro da mesma organização. Férias, outros fatores. Conforme vimos nas lições anteriores, todo trabalhador tem direito a 30 dias de férias consecutivos. Porém, esse número pode se reduzir em função de faltas injustificadas. Veja a tabela a seguir. A lei fala que nós temos direito, então, a 30 dias de férias. Porém, existe aí uma ênfase, abre aspas, na qual fala que quando eu falto e não me justifico, não levo um atestado, não levo uma declaração, nem vale tanto, mas se eu repor as horas, acaba valendo. Mas se eu não levo um atestado, se eu, de repente, não levo um papel que eu não fui trabalhar porque eu estava num julgamento que eu fui testemunha, ou porque eu estava no tiro de guerra, na parte militar, ou porque eu fui trabalhar nas eleições, algo que justifique a sua ausência dentro da empresa. Simplesmente eu não fui trabalhar e no outro dia eu vou lá com a maior cara lavada como se nada tivesse acontecido. Além de descontar essa falta do meu salário, a lei também permite que funcione dessa forma. Desculpa, gente. Hoje eu estou com a renite atacada. Dias de descansos, números de faltas injustificadas. Então, eu falo assim, se 30 dias corridos, até 5 faltas injustificadas, não tem problema. Então, se eu faltar 5 vezes no período aquisitivo de 12 meses, se eu faltar 5 vezes, não precisa ser, gente, 5 vezes consecutivos. 5 vezes em um ano. A lei permite, ainda que eu tire aí os 30 dias, não tem problema. A única coisa é que esses 5 dias, eles serão descontados de acordo com as minhas faltas no meu lerite. Se eu faltar de 6 a 14 dias, a mesma coisa no período aquisitivo de um ano. ao invés da empresa conceder 30 dias de férias, a lei permite que a empresa só conceda 24 dias de férias. Se eu faltar de 15 a 23 dias no ano, os 30 dias não existe, e passa a ser, então, apenas 18 dias. Se eu faltar de 24 a 32 dias no ano, se eu já não fui mandada embora, né, nesse período, eu só vou ter direito apenas a 12 dias de férias. Se eu faltar mais do que 32 dias, se a gente analisar esses 32 dias, gente, ele passa de um mês, tá? A lei permite que esse colaborador não tenha direito de férias. E aí fala também na lei, embora descontínuo, se você entrar com advogado, se você for atrás, pode até ser que você consiga tirar suas férias. Mas aí fica aquela coisa que a gente fala de ficar queimado dentro da empresa. Então, imagine você faltar 32 dias, significa que durante um ano foi descontado aí, em vários períodos, 32 faltas, sem contar os domingos, né, porque se eu perder um dia de trabalho, automaticamente eu perco o domingo, passa a ser 64 dias. E também vou ter que trabalhar mais um ano pra ter o direito do período de férias. Semana que vem a gente dá continuidade na aula de férias. Boa semana pra vocês!